É grande o número de pessoas morando nas ruas da capital. Para muitas delas, o problema é a falta de moradia. E nesse frio, hein? Viver nesta situação não deve ser nada fácil. A repórter Priscila Andrade foi até o centro de Aracaju e mostra a realidade de algumas dessas pessoas. Bota na tela. O balanço geral está no centro de Aracaju. Olha, agora são quase 10 horas da noite e nós estamos acompanhando a realidade de pessoas assim, olha, que vivem nas ruas, nas marquises, sem ter uma casa para morar. E nos dias de inverno, a situação piora. A situação se agrava por conta da chuva e do frio. Não tem onde morar. Não tem onde morar. Passa a noite agora, por exemplo, no inverno, que chove, que faz frio, é mais difícil? É, mais difícil. Aqui, meu lençol. Vocês colocam papelão para esquentar um pouco? É. Mas é só isso? Só isso. Quem vive aqui é muito difícil. E aí passa o tempo... É um risco de vida, né? Nós dormimos na rua, nem a oção social não veio aqui dar apoio a gente, só o povo da sopa que vem dar apoio a gente, dar roupa, dar sopa, dar alimento, nem ninguém veio dar apoio a gente. Vocês só contam com a solidariedade das pessoas, né? Da população. O povo da igreja, o povo todo da igreja vem dar a doação a gente. Este é o apelo de quem vive nas ruas de Aracaju. Por vergonha, medo e por se sentirem humilhados, nem todos querem gravar entrevista. Mas fica aí o recado para as autoridades, para que essa situação seja de fato resolvida e a gente não encontre tantas crianças, adultos e idosos nas ruas da nossa capital. Priscila Andrade para o Balanço Geral. Realmente complicado, gente. A gente que está em casa sente frio às vezes, mesmo lá na nossa cama, no nosso quarto. Imagina essas pessoas, né? Que estão nas ruas do centro de Aracaju, em outros pontos da capital. Precisam ser esquentadas, né? Essas pessoas que precisam da solidariedade, da empatia das pessoas, das outras pessoas, né? Que podem ajudar, né? Realmente complicado. A gente se solidariza, então, com essa situação. Desses moradores de rua. Essa reportagem de Priscila Andrade. Parabéns, Priscila, pela reportagem. Muito bom mostrar esse tipo de situação, né? Para a gente lembrar que outras pessoas, moradores de rua, necessitam de ajuda. hor 무, que proste. A gente lembra de tela de rua. Eu vou te dar tempo na área. Eu vou te dar tempo para a gente da rua.